Vem aqui, por favor, eu quero a imagem dele. Brabo. Tá brabo, não tá na imagem? Não tá brabo não, Maristela? O cara não tá brabo não? Tá o quê? Brincada, tá chorando? Ô, ô, não é assim não, meu filho, calma. Ei, ô, calma. Esse rapaz aí foi preso. Ele foi preso suspeito de perseguir e torturar a companheira. Aí eu te conto mais. Quando ele chegou na delegacia nessa hora aí, aí ele chegou no delegado e eu fiquei sabendo, Jaqueline Mendoza, que chegou brabo lá na delegacia. Ou eu tô falando errado, não foi assim não? Brabo, na frente da polícia? Boa noite pra quem tá chegando agora. Chorou igual um crocodilo. Agora chora. Falou o choro de crocodilo. Você que não sabe da história, você não sabe da história, quando você chega perto de um crocodilo, ele chora. Aí você fala, ô, tadinho, ele vem e te mata. É tipo isso, sabe? Essa história é muito pesada. Aconteceu lá em Abadia de Goiás. É uma história muito triste. Uma menina de 16 anos estava ali morando com um rapaz de 22 anos, há quatro meses. Os piores quatro meses da vida dela. Batia, agredia, queimava. Fazia todo tipo de maldade com a menina. Colocava ela de castigo. Coisa que não se usa mais nem com criança, né? Imagina com a mulher, com a esposa. É de uma tristeza sem tamanho. Aí a menina conseguiu fugir, conseguiu escapar, pediu ajuda pra um tio. E aí o rapaz fugiu, né? Desapareceu. Aí ele tava na casa de uma amiga. Que também é uma outra questão que a gente precisa falar mais, né? Sobre as pessoas que ficam aí escondendo bandido dentro de casa. A casa cai pro seu lado também. Pra gente entender toda essa história, se o rapaz foi preso, se mais alguém foi preso. Ao nosso lado, tal delegado André Veloso, que é lá de Abadia de Goiás. A gente agradece aí pro senhor estar aqui e falar conosco. Conta pra gente. Esse rapaz foi preso? Ele foi preso na manhã de hoje. A vítima compareceu até a delegacia de polícia civil de Abadia narrando essa situação, que nos últimos quatro meses ela morava em união estável com esse rapaz de 22 anos e ele apresentava um comportamento cada vez mais agressivo, chegando a torturar a vítima. Ele jogou óleo quente nela, ele queimou ela com panela, ele cortou ela com faca, dava murros, socos, cascudos nela, afogou ela, não deixava que ela se comunicasse com a família, tomou o celular dela. E numa dessas últimas empreitadas dele que é Minosa, que foi o dia que ele jogou óleo quente nela, ela conseguiu fugir, foi até a casa do tio. Isso aconteceu no último final de semana. Ele foi até a casa do tio dela ontem, tentou pular o muro, eles contaram isso hoje pra gente, a gente está com a equipe policial, também teve a ajuda da guarda municipal, porque a gente fez um verdadeiro cerco na cidade pra tentar capturar esse criminoso e conseguimos fazer a prisão dele. Ele estava na casa de uma amiga, essa amiga ficava mandando mensagens pra vítima, quando a vítima estava lá na delegacia, falando que ele já tinha ido embora, que ele estava na cidade de Rio Verde, tentando despistar o serviço da polícia. A gente foi até a casa dessa amiga do autor, conseguiu fazer a prisão em flagrante dele e dela, ele por todos esses crimes que foram narrados, perseguição pelo crime de tortura e ela pelo crime de favorecimento pessoal. E ele já tinha passagens, né? Ele possuía várias passagens criminais, por tráfico de drogas, posse para uso de droga, posse de arma, e também já havia crimes de marido apêndo da ex-namorada. E como que a menina está, né? 16 anos, muito novinha. Ela está bastante traumatizada, o relatório médico dela narrou todas as lesões, muito grande o número de lesões que ela tem por todo o corpo e vai ser encaminhada, a gente até aconselhou a família a um psicólogo, né? Para ela se curar desse terror que ela viveu. E essa amiga de 25 anos foi presa? Ela foi presa, foi feito um termo circunstancial de ocorrência, porque a pena de favorecimento pessoal é menor que dois anos e foi liberada mediante o compromisso de comparecer à justiça posteriormente. Só para a gente frisar, dá cobertura para criminoso ou é crime? Não pode, é crime, a minha polícia está de olho e da cadeia. Pois é, Branquinho, que situação, né? Menina, 16 anos, viu, Branquinho? Triste demais a situação dessa. Independente da idade, né? Só que ela ainda é muito novinha. Demais da conta. Como a gente fala aqui em Goiás, demais da conta. Muito triste mesmo. Inclusive, agora ela tem que receber esse apoio, né? Por parte do Estado. O apoio de segurança, o apoio psicológico. Agradeço ao doutor André Veloso, que está fazendo um baita trabalho lá na região de Guapó e Abadia. Valeu, Jaque!